Pausa para o único refresco que o Atlético tem no campeonato. Logo já estão em busca da bola e da permanência no topo do Brasileirão. Manter é muito difícil. Sabemos que todos os times vão querer vir para cá, jogar, tentar ganhar da gente. Então a gente tem que estar preparado para isso. A coisa boa é que a gente tem dois jogos em casa e a gente vai fazer tudo o possível para tentar ganhar os três pontos. Ou seis pontos, perdão. Com uma excelente campanha, é natural que o elenco atleticano seja assediado. É uma valorização normal, né? Eu acho que a equipe bem, as coisas acontecem, né? Começa a surgir especulações, time brasileiro, time da Europa, só que é uma coisa normal que o jogador que joga em time grande tem que saber lidar com esse tipo de situação. Eu já passei por isso, né? Às vezes vem um representante, te traz uma proposta, você está pensando se vai ser uma coisa boa para você e aí fica a cabeça do jogador, fica um pouco confusa, mas eles têm que resolver as coisas logo, né? Para fechar o grupo, saber com quem jogador vamos contar. Enquanto o Vitor treina para sair do gol, Michael Suel é liberado para sair do clube. e Dátulo tem uma longa e reservada conversa com o Levir. Para voltar ao time... A gente estava conversando de outra coisa, nada a ver com o futebol, outras coisas. E aí E aí Obrigado.